e salve meus amigos do canal beleza pura pessoal galera mais uma vez aqui na mata pessoal como vocês podem ver aí eu vim aqui dar uma olhadinha nessa serva que eu fiz aqui recentemente a serva e de milho né no cano com abacaxi esbagaçada aí e tem uns uns dias já né até postei o vídeo aqui para vocês aí no canal eu vim aqui fiz a serva e hoje eu vim dar uma olhada pessoal como é que tava aí a movimentação se as bichas ou não eu vejo aí para trazer um trato também já coloquei eu completei o cana e eu completei de milho e trouxe mais dois abacaxi e tu também pessoal é esquina para a formiga porque do dia que eu vim fazer a serva observei que tinha uns morados de formiga aí para cima e elas acabou achando a minha serva mas aí eu já coloquei pessoal na nutria delas aí bastante esquina né para a formiga lá inclusive dá um zoom para vocês ali não sei se vai dar para ver no vídeo aí falar a safada carregando mim mas é eu já vou guiar as iscas e capaz que certeza que agora vai parar de incomodar aqui e estava olhando a as imagens ali pessoal da da câmera zinha a tenha cutia comendo aí que tem duas cultiva mais uma maior e uma menor zinha teve uns passarinhos também aquelas galinhas d'água passou um tamanduá também questão mandou a mirim agora a placa pessoal e o catituro não achou ainda não mas esse lugar aqui é um lugarzinho em bão de placa mas igual eu tinha falado para vocês aí no vídeo anterior essa mata que foi bem judiada na questão de fogo e o pessoal derrubou bastante árvore para tirar madeira então os bichos também meio que esparramado assim mas tem muito muita caça aqui muito tava observando para ali pessoal um trierão bonito passa ali ó mexi de tatu aqui para cima aqui o lado das minhas costas aqui também muito mexi de tatu e trier de pacos e vi um raço ali mas eu tinha deixado celular aqui embaixo foi só com esquina na mão mesmo colocando nas tiras formigas mas um trierão bonito ali até o rastro da paca mas aí os abacaxi que eu tinha trago no outro dia pessoal de que fui fazer a serva não tava tão maduro aí hoje eu trouxe dois mesmo bem madurinho chegar casca tava amarela cheirando bastante aí eu subi aqui ó esbagacei abacaxi o caldo dele aqui assim volta tudo para baixo para cima de vim bagaçando para cá já joguei bastante os pedaços de abacaxi lá como é que tá aí então acredito que vai vai dar certo mas não tô com muita pressa não fiz a cevinha aí tá tranquilo deixa o bicho achar quando achar vou continuar tratando aí e uma hora dá certo a gente vir aqui lugarzinho de fazer o trepeiro tá aqui ó tinha até mostrado para vocês nesse lugar aí não é muito bom 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 não mas mas dá para ficar de boa aí dá um tempinho né e eu vou tá colocando aí pessoal as imagens da câmera zinha de trilha para você está observando aí também é curtir os passarinhos como eu falei vou colocar ela tá colocando aqui nesse mesmo vídeo vão assistindo aí que eu vou colocar para vocês verem beleza pessoal e já agradecendo vocês por estar sempre nos acompanhando aí no nosso canal acompanhando nossas aventuras aí nossas cevas nossas esperadas obrigado que você que já é inscrito aí no nosso canal e você que tá assistindo agora e não é inscrito e gosta dos nossos conteúdos aí dá uma força para nós aí se inscrevendo deixando aquele 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 likezão e também já compartilhando com aquele seu amigo também que gosta das aventuras na mata compartilha o link aí com ele pede para se inscrever dá essa força aí para nós e nós vamos estar sempre postando conteúdo bacana aí para vocês logo logo eu quero tá indo numa nos lugares mais afastados esperar a chuva dar uma uma trégua né pessoal esse tempo é meio complicado para a gente tá indo longe questão da chuva a gente vai no lugar bom moço igual fui no pé de Itatubá até coloquei o vídeo para vocês a gente vai no lugar mais afastado bom mas também não tem que estar lá o tempo limpinho quando é feio vem chuva aí mas a gente gosta pessoal importante é para quem gosta importante a gente ir dá um tempinho na mata não importa se vai vir algum bicho não quem gosta só de dar na mata já é uma grande uma grande aventura uma grande satisfação a gente fica alegre desestressa olha matinha top dessa aqui ó vem dá um tempo aí vem um passarinho vem um uma cutia vem um outro bicho aí a gente fica aí fica satisfeito então para nós pessoal aqui do canal para a gente aqui do canal é uma satisfação enorme poder tá levando esses conteúdos aí para vocês muitos parceiros aí e às vezes não tá tendo a oportunidade de tá na mata né de tá observando a bicharada aí então só da gente tá podendo levar esse conteúdo até vocês para nós é uma grande alegria e a gente gosta e também ao mesmo tempo é leva até vocês é as nossas aventuras aí para vocês também ver um pouquinho da natureza aí e a gente vai postando um conteúdo bacana mas acredito pessoal na hora que a chuva dá uma trégua a gente vai estar botando os conteúdos top para vocês então você que não é inscrito que eu falei já se inscreve já ativo o sininho pessoal de notificação que é quando a gente postar um vídeo novo aí você já vai ser avisado e você vai poder tá acompanhando nossas aventuras top na matona beleza pessoal então vou despedindo por aqui fique aí com as imagens da com as imagens das câmeras da câmera de trilha e fiquem todos na paz um forte abraço a todos vocês galera zona aí do Maranhão forte abraço aí para todos vocês os demais parceiros aí também de todas as nossas regiões do Brasil beleza valeu pessoal forte abraço a todos vocês fiquem na paz e aí 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 E aí